Atenção! Começa agora uma teleaula de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 80. Bons estudos! Por favor, você conhece alguma palavra com a letra W? W, uísque, vanderlei, washington. Isso não. Talvez você também não se lembre de nenhuma palavra com a letra W, mas com certeza você conhece algumas. Quer saber por que essa letra causa tanta confusão? Então fique ligado na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer algumas letras que quase não são utilizadas na língua portuguesa. E por isso, causam alguma confusão. Você vai ver o que é e como funciona o serviço de defesa do consumidor. E ainda vai acompanhar a última parte da história da confecção da Ilda. Nossa teleaula, a última desse módulo, está começando agora. Achei! Eu achei a solução. Está aqui. A coordenadoria de atendimento direto ao consumidor. Legal, agora a gente já pode continuar a história. Estão lembrados da história da Ilda? A Ilda, dona da confecção da história das duas últimas teleaulas. Não, calma. Assim você está resumindo a história demais. Nossa história começou quando a Ilda recebeu um telefonema de um cliente. Reclamando que os uniformes que ela tinha feito tinham encolhido. E por causa disso, eles não iam pagar o serviço. Ilda procurou o doutor Ricardo, que aconselhou-a a fazer uma reclamação verbal contra a empresa que tinha vendido o tecido. Ilda tentou, só que não deu em nada. Desesperada e sem saber o que fazer, voltou para a confecção. Hoje vem a ser a primeira duplicata do tecido que eu comprei. Puxa, minha irmã, o que você vai fazer? Ainda não sei. Eu não tenho ideia. Olha o telefone. Alô? Oi, Ilda. É o Ricardo. Eu estou fora da cidade, mas eu fiquei preocupada. Eu estou ligando para saber o que você conseguiu resolver daquele caso do tecido. Ih, doutor Ricardo, está muito complicado. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia contratar um advogado. Mas do jeito que as coisas estão... Não, isso não é problema ainda. Você pode ir à coordenadoria de atendimento direto ao consumidor. Vá lá e procure serviço de defesa do consumidor, que você vai ter apoio gratuito. Anote o endereço. Ah, um momentinho. Pode falar. Serviço de defesa do consumidor. Nós estamos aqui com a Maria Estela Gregori. Ela é assistente da direção do PROCON São Paulo e vai explicar para a gente como é que funciona esse serviço. O PROCON São Paulo é um órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O consumidor pode fazer suas consultas ou reclamações de três formas. Pessoalmente, temos três postos de atendimento. Por telefone, através do telefone 011-1512 ou por carta. Se você não morar em São Paulo, procure o PROCON de sua cidade. O PROCON São Paulo atende o consumidor gratuitamente. Nos baseamos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é conhecida como o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor não pode fazer reclamações anônimas. Ele tem que se identificar, trazendo seus documentos, tem que trazer nota fiscal e contratos. Obrigado, Maristela. Como você viu, é simples. Se você tiver algum problema com um produto que você comprou, ou com um serviço que você contratou, é só procurar o PROCON, Proteção do Consumidor. Para saber o endereço, procure na lista telefônica da sua cidade. Cusado? Eu não estou achando. Rua Vizarte. Estranho. Será que está faltando uma folha nessa lista? Por favor, em que letra você procuraria a rua Vizarte? Vizarte? V? Letra V, né? W, meu bem. W. Se você respondeu W, você acertou. Você percebeu também que a maioria das pessoas confunde a letra W com a letra V. Isso é porque, na maioria das palavras, a letra W soa como a letra V, como em Wenceslau, Walter, Wagner. Em outras palavras, o W soa como U. What? Weekend. Além disso, o W é pouco usado na língua portuguesa. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em saber entre que letras você encontra o W no dicionário. Entre o V e o X. Entre V e o X. Muito bem. A letra W fica entre o V e o X. Mas será que existem outras letras que causam confusão? E as letras Y e K? Vocês sabem entre que letras elas ficam no dicionário? Vamos procurar. Fica no final do dicionário. Ah, aqui, ó. Fica entre as letras X e Z. Mas espera um pouquinho. Iage. Antena de ondas curtas. Irlin. Animal puro sangue de um ou dois anos. Mas por que tão poucas palavras, hein, Machado? Bem, a gente encontra a letra Y em outras palavras que começam com outras letras. Mas são poucas mesmo. Porque essas letras K, W e Y são mais usadas em palavras aportuguesadas. Que não são tão comuns. Achei. Olha aqui a letra K. Entre as letras J e L. Hum, deixa eu ver. Viu aqui? A letra K é símbolo de quilo. Ela é muito usada em abreventuras, símbolos e palavras estrangeiras. É quilômetro. O símbolo é a letra K e M. Deu pra entender a confusão que a Hilda fez? Quando escreveu a palavra avisar, ela se confundiu toda e escreveu com V. E é óbvio que ela não achou o nome da rua na lista. E pra piorar a situação, como ela não achou o nome na lista nem nada, ela apanhou um táxi. Sem dinheiro, do jeito que ela estava. O que deixou ela ainda mais nervosa. Droga. Se eu não tivesse feito essa confusão com o nome de rua, eu poderia ter economizado um táxi. Se eu soubesse que Vizade era com W, eu teria achado da lista e poderia vir de ônibus. E tudo isso por causa de uma venda fatídica. Venda fatídica. Será que isso tá certo? Deixa eu ver. Fatídico. Adjetivo. Sinistro. Trágico. É venda fatídica mesmo. Trágica. Sinistra. Por favor, me disseram que aqui eu poderia ter uma orientação gratuita. É isso mesmo. Só que a senhora vai ter que aguardar um pouquinho, porque tem muita gente na sua frente. Puxa. Eu nunca imaginei que encontraria tantas pessoas com o mesmo tipo de problema que eu estou tendo. Inúmeras pessoas vêm até aqui diariamente em busca da solução de vários problemas. Maristela, que tipo de problemas as pessoas podem resolver no PROCON? Na área de alimentos, produtos com data de validade vencida. Na área de saúde, problemas com convênios médicos. Na área de habitação, problemas com contratos de locação residencial. Na área de produtos, não entrega de produtos ou má qualidade dos produtos. Na área de serviços, problemas com mensalidades escolares. Com profissionais autônomos, tipo marcineiros, pedreiros. Na área de assuntos financeiros, problemas com bancos, consórcios e financiamentos. Então é isso. Se você tiver algum problema como esses que a gente viu aqui, é só procurar o PROCON e relatar o seu caso. Como o senhor vê, eu já tentei de tudo. Fui em empresa onde eu comprei os tecidos, telefonei, fiz de tudo e nada. Agora não sei mais o que fazer. Calma. Tudo tem solução. Vamos examinar o caso do tecido. Se um produto vem com um defeito de fabricação, o fornecedor tem 30 dias para corrigir esse defeito. Mas e se passarem os 30 dias? Bom, depois desse prazo, é o consumidor, ou seja, você que decide. Ou exige a troca do produto, ou um abatimento no preço, ou mesmo a devolução do dinheiro. Corrigido, é claro. Mas se eu for esperar um mês, como é que fica o meu cliente para quem eu vendi os uniformes? É, esta é a segunda parte do problema. Se houver defeito na prestação do serviço, o consumidor pode exigir que esse serviço seja refeito, sem qualquer custo. Ou então, pode pedir um abatimento no preço, ou mesmo o seu dinheiro de volta. Não sei não. Eu estou achando isso tudo muito complicado. Olha, eu acho que no seu caso, você deve tentar um acordo entre as três partes. Você, seu cliente e seu fornecedor. Poxa, mas eu já tentei falar na fábrica de tecidos e o responsável nem atendeu. Estava viajando. Quanto a isso, não se preocupe. Nós vamos marcar uma reunião para explicações e um eventual acordo. Ah, muito obrigada, hein? Muito obrigada mesmo. O semblante de Ilda revelava pela primeira vez em muitos dias alguma esperança. Gostei dessa frase. Gostou de semblante, né? Eu li essa palavra outro dia e fiquei pensando em que momento da história ela podia entrar. Bonita frase, mas o que é semblante? Vamos procurar. Semblante, substantivo masculino. Um, rosto, face, cara. Dois, aparência, fisionomia, aspecto. A cara de Ilda revelava pela primeira vez em muitos dias alguma esperança. Tá gozando, é? Pois eu achei essa frase linda. Lindíssima! Só que a situação da Ilda tá tão dramática que não dá pra gente ficar pensando em frases bonitas. Não, só que agora as coisas mudaram. Com a ajuda do Serviço de Defesa do Consumidor, a Ilda finalmente conseguiu se reunir com o fornecedor e o cliente. Aí foi aquele bate-boca. Cada um queria ter mais razão que o outro. Mas conta tudo, todos os detalhes. Eles chegaram na hora? Não. Primeiro quem chegou foi o senhor Ernesto, da fábrica de tecidos. Depois veio o Antônio, o rapaz que fez o pedido dos uniformes. Mas diz uma coisa. Se os dois estavam falando que tinham razão, como você conseguiu o acordo? Me armei de coragem e pedi pra falar com os dois em separado. Primeiro eu expliquei pro Antônio que eu reconhecia que deveria refazer os uniformes, mas que eu precisava de um prazo. Mas você é louca, Ilda. Com que tecido você não tem nem dinheiro pra pagar a duplicata. Ah, mas aí eu falei pro Ernesto. Mostrei pra ele que eu conhecia os meus direitos. E você falou tudo aquilo que o rapaz da coordenadoria explicou pra você? Isso mesmo. Aí eu fiz um acordo. O rapaz lá do tecido concordou em me devolver o dinheiro que eu paguei e no máximo, depois de dez dias que eu receber o dinheiro, eu vou entregar os uniformes. Puxa, ainda você conseguiu. Eu nem acredito. Mas o melhor da história você não sabe. O quê? O cliente nem ligou, porque eles vão entrar em férias coletivas e só voltam em quinze dias. Quando os uniformes estiverem prontos. Isso mesmo. Agora a gente tem que dar um duro pra não dar margem a novas confusões. Dar margem a novas confusões? É isso mesmo. Qual o problema? Nada não. Achei meio estranho. Então eu vou te mostrar. Peraí. Opa, L. L. M. Dar margem a. Dar ocasião. Proporcionar em sejo a. Satisfeito? É melhor vocês pararem com essas ironias, porque tá na hora da gente revisar tudo o que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as letras Y, K e W causam bastante confusão. Você viu que a letra Y tem som de I e fica entre as letras X e Z no dicionário. E viu que a letra K é muito usada em símbolos, abreviaturas e em palavras estrangeiras. E fica entre as letras J e L no dicionário. E viu que a confusão causada pela letra W é porque em muitas palavras ela tem som de V. E viu também que ela fica entre as letras V e X. E para finalizar, acompanhou o desfecho da história da Hilda, que conseguiu resolver seu problema com o apoio do Serviço de Defesa do Consumidor. Então, agora é só abrir o livro e estudar. Lá você vai aprender mais coisas sobre as letras que só pioraram a dor de cabeça da Hilda. Até a próxima! Música 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 Música